Olá a todos vocês, bom gente, eu vim aqui gravar um vídeo, eu fiz lá sobre os dízimos, e eu parei, né, como eu fiz uma pergunta lá, se existia a menção do dízimo no Novo Testamento. Pois bem, gente, dízimo mesmo assim, Jesus, né, existindo um dízimo para o cristianismo, os apóstolos implantando para o cristianismo, prestem atenção, para o cristianismo, não, não encontrei. Eu encontrei uma coisa melhor, que vocês vão gostar. Gente, o tema de hoje é o seguinte, é errado um cristão ser rico? É errado. Um cristão ser rico? Um cristão ser rico. Algumas pessoas acham que sim, outras pessoas acham que não. Bom, gente, para não tomar muito tempo e o vídeo ser rápido, eu li aqui a passagem de Mateus 10, 19 a 24, que Jesus fala acerca da riqueza, né, que fala para o jovem vender tudo e tal, dar aos pobres, aquela coisa toda. Houve até uma manipulação no texto, na parte final, que diz assim, ó, o versículo 24, E os discípulos se admiraram dessas palavras, mas Jesus, tornando-o a falar, disse-lhes, filhos, quão difícil é, para os que confiam nas riquezas. Essa expressão aqui foi adulterada, se você não sabe, tá? Por que adulteraram? Adulteraram justamente para não cair no conceito de quem fosse rico, seria errado ou seria pecado. E aqui eu trago as referências de quais os manuscritos que atestam, quais não, tá? Do versículo 24. Bom, então já existe esse texto bem problemático aí. Aí eu me deparei com Atos 2, 44 e 45, que eu acho isso de suma importância. Para quem diz ser cristão, para aquele que crê em Jesus, crê que a Bíblia é sagrada, é inerrante, é infalível a palavra do Senhor. Então, você que vive dentro de um templo, dentro de uma denominação cristã, se a sua denominação cristã não tiver isso daqui, a prática desse versículo, que você diz da Bíblia é sagrada, então você está numa denominação errada, alguma coisa está errada aí. Porque diz assim, olha só, todos que criam, primeiro já começa a questão de crer em alguma coisa, crer no poder de Jesus, é o contexto de Atos 2, 44 ao 45. Criam e estavam juntos e tinham tudo em comum, a coinonia, ter tudo em comum. Isso aqui é uma coisa gravíssima hoje, no seio do cristão hoje. E vendiam as suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Essa é a questão hoje, que as pessoas julgam, criticam isso e aquilo, mas vivem dentro de um templo, mas a prática disso não existe. E aí eu pergunto, peraí, não tem coisa errada aí não? Que crença que é essa? Que Deus que é esse que vocês estão servindo? Que cristianismo é esse que vocês dizem que pratica? Que amam, que ajudam isso e aquilo? Aqui não está dizendo que é para ir lá na Cracolândia e levar apenas sopão, não? Não, isso não é isso daí. Não está dizendo criar uma casa de recuperação e levar dependentes químicos para lá, não? Não, não. Não está falando isso daqui que é para dar cesta básica para os membros da igreja, não? Não. O versículo é bem claro, se você diz que é cristão em Jesus, meu amigo, então você vai ter que vender as propriedades e fazendas. Você tem que vender o que você tem e repartir com todos segundo cada necessidade de cada um da sua igreja. E aí? Isso aí está existindo? Está acontecendo isso daí? Se não tiver, está fora, hein? Está fora? Eu não vou nem ler o comentário aqui, depois vocês podem adquirir o esboço lá no meu site, que vai estar completinho. Aqui só tem duas páginas, mas é muito mais do que isso. Atos 432 e 35 diz assim, Olha que lindo, E era um, um, o coração, e a alma da multidão, dos que criam. Então uma grande multidão cria. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era só para... Olha que lindo isso. Sabe aquele espírito de egoísmo, Ah, isso aqui é meu, não. Não existia isso. Bom, vou continuar. Mas todas as coisas lhes eram comuns, tudo era comum para todos. E os apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. 34, não havia, olha que lindo isso, não havia, pois entre eles necessitado algum. Eu vou parar por aqui. Aí eu lhe pergunto, na sua denominação, você que vive nisso, Existe algum necessitado lá? Hã? Necessitado de um carro, vai, de um carro. Tem alguém? Que sabe dirigir, mas não tem um carro? Ah, professor, tem. Tem algum pai lá que não tem os filhos na faculdade? Ah, tem bastante, professor. Tem algum casal lá que ainda não se casaram por questões financeiras? Tem também, professor. Tem algumas pessoas lá que ainda vivem de aluguel? Tem, professor. Tem pessoas lá que ainda carecem de um alimento melhorzinho? Tem, professor. Tem alguém lá que carece de um plano de saúde? Tem, professor. Então, existe, entre a sua denominação, pessoas que têm necessidade. Aí eu lhe pergunto, era para ter? Ah, professor, não. Segundo a Bíblia, era para ter? Não, não era para ter nenhuma necessidade. Agora, por que tem? Por que alguns membros da sua igreja têm necessidade? Sabe por quê? Porque alguém está deixando de cumprir a Bíblia. Não é o que vocês pregam, o Novo Testamento agora. E aí? Vou continuar a leitura, olha só. Porque todos, todos, os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as... Aí tem um líder religioso que vai pegar só esse versículo aqui. Está vendo, irmão? Você tem que medir a sua casa, a sua fazenda e trazer o preço do que foi medido. Tudo, é tudo. E depositar os pés dos pastores, dos apóstolos. Está aqui, não é assim? É. Tem algumas igrejas que fazem isso. Mas está errado? Não. Está certo. Está escrito na Bíblia. É para fazer. É para pegar o que tem, vender e levar aos pés dos pastores, dos bispos, dos apóstolos, dos reverendos. É para fazer isso. Mas para que é para fazer isso? É para enriquecer o pastor? É para construir mais igreja? É para construir megas templos? Não. Eles só leem o versículo 34. Lógico. Eles são malandros. Eles não são sábios. Eles são malandro e você é burro. Porque você não leu o versículo 35 e não exigiu o seu direito. Pô, professor, o senhor está me chamando de burro. Não. Se você sabe disso e não exigiu o seu direito, você está dando o seu dinheiro e você é burro. Porque você... Ah, uma pessoa falou. Não, professor, mas o membro não tem que dar o dinheiro, diz-me a oferta para a igreja, e a consulsa, a carneira e depois pegar de volta. Não. Para o cristianismo, você não tem que dar o diz-me, nem a oferta. Você tem que dar tudo o que você tem. Mas para quê? Versículo 35 agora. E repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Aqui está falando assim, e repartia entre só a liderança da igreja para construir megatempo. Não, está escrito isso. Repartia-se entre a liderança da igreja, o pastor, o presidente, o secretário e o tesoureiro para comprar um helicóptero. Não. Repartia-se entre os líderes para comprar uma clínica de recuperação. Não. Repartia-se entre os líderes para comprar uma fazenda para fazer retiro. Não. Repartia-se entre os líderes para construir mais congregações. Também não. Repartia-se entre os líderes para o pastor ter plano de saúde, os filhos na faculdade, um carro zero, com casa com piscina, etc. Também não. Repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Não é o templo que tem necessidade. Está vendo aí agora? Não é a igreja estrutura-templo que tem necessidade do dinheiro. Está aí a base bíblica para vocês. Ninguém me deu, estou dando para vocês agora. Por isso que não existe. Se não se dava 10% do que ganhava, não, gente. Dois textos bíblicos e vendiam tudo o que tinha o cristianismo. Dava para os apóstolos, o apóstolo repartia entre todos. Aí eu pergunto. O teu pastor tem casa boa, você tem? Não. Então o teu pastor está errado e você muito mais. O teu pastor tem plano de saúde e você tem? Não. O teu pastor está errado e você muito mais. Os filhos do teu líder estão fazendo faculdade e os seus não. Também está errado. Vocês estão entendendo o que é comum agora, gente? Você está vendo para que serve o dinheiro? Saia dessa agora vocês. Agora eu digo. É pecado? É errado o cristão ser rico? Vai ler a Bíblia agora. Agora eu pergunto. Você leva o seu dízimo, leva a sua oferta. O que o seu líder faz? Você está vendo o seu irmão passar necessidade? Você tem plano de saúde? Seus filhos estão na faculdade? Você tem casa unida para o seu carro? Você tem um carro zero igual ao do seu líder? Você tem uma casa boa igual ao do seu líder? Você não tem? Então está fazendo mau uso do teu dinheiro. Sabe por quê? Porque segundo a Bíblia que eu estou lendo, a Bíblia Sagrada de vocês, é para todo mundo ter tudo em comum. Se você não tem? Então, meu irmão, me desculpe. Você está fazendo um papel de otário a partir de hoje. Se você não sabia desse texto, desse versículo, agora você sabe. Então, exija os teus direitos. Quer esse esboço? Adquira lá no site do professor Fabio Sabino, que é o www.professorfabiosabino.com.br Sucesso a todos vocês e tome cuidado, porque você tem que ter tudo em comum com o teu irmão. Se você não tem a culpa, já sabe de quem que é, né? Cobre dele. Um abraço, até a próxima e tchau, tchau. 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 Tchau.